se puder põe a mão no seu coração agora e vamos pedir ao Senhor que envie o Espírito Santo Espírito de verdade que perscruta o íntimo de nós que conhece o íntimo do seu coração vamos pedir ao Senhor que nos dê um coração novo Ele que conhece o nosso coração nos purifique e nos perdoe para celebrarmos dignamente esta Santa Eucaristia Conheço um coração tão manso humilde e sereno que louvo ao bairro revelar seu nome aos pequenos que tem o dom de amar que sabe perdoar me deu a vida para nos salvar erga seus braços vamos pedir juntos o Espírito Santo Jesus manda teu Espírito para transformar meu coração Jesus manda teu Espírito para transformar meu coração As vezes no meu peito bate um coração de pedra macoado, frio, sem vida aqui dentro Ele me aperta não quer saber não quer saber te amar nem sabe perdoar quer tudo e não sabe compartilhar Jesus manda teu Espírito Jesus manda teu Espírito para transformar meu coração Jesus manda teu Espírito para transformar meu coração agora eu vou com vocês lava, purifica, Senhor lava, purifica e restaura-me de novo serás o nosso Deus Deus e nós seremos derrama sobre nós, Senhor derrama sobre nós a água do amor o Espírito eu quero ouvir eu quero ouvir só você agora pra transformar meu coração Jesus manda teu Espírito para transformar meu coração Deus Jesus manda teu Espírito para transformar meu coração Deus como poderoso tenha compaixão de nós perdoe os nossos pecados e nos conduza a vida eterna amém 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 O que é isso?